Federação das Indústrias faz balanço econômico de 2022 e projeta desempenho para o ano que vem. Segunda fase da Operação Patrone, cumpre mandados em Santa Catarina no combate a traficantes de armas. Pesquisa aponta, cerca de 8 milhões e meio de brasileiros caíram em golpes bancários nos últimos 12 meses. Defesa Civil atualiza as informações sobre os estragos provocados pela chuva em Santa Catarina. E veja também, no esporte, Alex de Souza é apresentado oficialmente como novo técnico do Havaí para 2023. Está no ar, o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com o balanço do desempenho da indústria catarinense em 2022. A análise foi feita pela Federação das Indústrias do Estado, que projeta um 2023 positivo para a economia catarinense. A economia catarinense teve um bom desempenho em 2022. O Estado termina o ano com pleno emprego e com recordes de exportação. A taxa de desemprego é a menor do país, em 3,8%. E as vendas para o exterior ultrapassaram os 11 bilhões de reais. Estes e outros dados sobre o cenário econômico foram apresentados em um balanço divulgado nesta quarta-feira pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc. Nós estamos crescendo mais do que a média brasileira. Há 10 anos atrás participávamos com 4% do PIB nacional, hoje já somos 4,6% com tendências a crescimento. Então, eu acho que é um ano a ser comemorado em Santa Catarina. A indústria catarinense é a segunda mais diversificada do país. O Estado se destaca na produção de carne suína e de aves, motores elétricos, madeira e construção civil. O desafio para aumentar a competitividade é a mobilidade, já que a malha rodoviária precisa de investimentos. A infraestrutura catarinense é uma das piores do Brasil, num Estado cuja produção industrial é uma das melhores do Brasil. Quer dizer, isso destoa. Então, nesse super desafio, a gente tem uma grande expectativa de que possa haver um volume adicional de investimentos nas nossas rodovias em especial, que possam melhorar a competitividade da economia catarinense como um todo. A instituição também conta com o Observatório Fiesc, um centro de inteligência que é atualizado em tempo real, num ambiente interativo e informativo, com dados econômicos sobre o nosso Estado e o nosso país. Com isso, representantes da indústria passam a contar com o serviço de consultoria, já que muitas empresas não têm um data center com levantamento de dados. São informações sobre o cenário micro e macroeconômico que ajudam a indústria catarinense a elaborar estratégias para continuar a crescer. Uma estrutura tecnológica muito forte, onde ela auxilia, primeiro, na manutenção dessas informações, na extração dos dados. A gente tem um processo de curadoria e também de governança que traz mais segurança para o usuário para ter garantia que as informações estão sendo divulgadas de forma bem assertiva. Sexto maior PIB do país, Santa Catarina também é o quinto Estado que mais gera recursos para o Brasil. Boa parte da produção é exportada, já que em solo catarinense se produz mais do que consome. Mas para escoar a produção, é preciso investir também na infraestrutura portuária. Esse é um problema crônico de Santa Catarina que precisa ser resolvido. A tendência mundial é recebermos cada vez navios de maior porte. Nós hoje recebemos navios de até 340, 350 metros, mas há a possibilidade muito breve de chegar navios de 400 metros. E isso depende de investimentos, tanto na Baía da Babitonga, o Canelo de Acesso, como a bacia de evolução da Foz do Rio Itajaí, que são dois portos importantes na corrente de comércio internacional de Santa Catarina. Nesta quarta-feira, a Câmara dos Dirigentes Logistas da capital promoveu um feirão para regularizar nomes de pessoas endividadas. Tudo para terminar o ano com as contas em dia. Para os consumidores da capital, este pode ser o último mês para renegociar dívidas e fechar o ano despreocupados. Dona Nair é aposentada e faz as continhas no final do mês. E eu mexi uns dias no cartão de crédito, fiquei apurada. Oh, Deus do livre, como a gente fica mal. Porque sabem que devem, não sabem se vai sobrar dinheiro. É triste, viu? Mas há quem precise renegociar suas dívidas. Para isso, o feirão SPC oferece oportunidades de parcelamento e ajuste dos valores a serem pagos pelos consumidores. Elas podem ser feitas direto em até seis vezes no boleto ou até 12 vezes no cartão de crédito. O cliente vai sentar aqui conosco e nós vamos tentar estudar e ver a melhor maneira possível para ambos os lados. Desde o dia 21 de novembro, cerca de 17 mil pessoas renegociaram suas dívidas direto com as lojas associadas. Mas hoje, o feirão acontece na sede do CDL. A expectativa é facilitar o acesso da comunidade aos negociadores. Os encontros aqui facilitam porque o consumidor já tem como referência a CDL de Florianópolis e também porque fica mais, juntas as empresas, fica mais fácil eles conseguirem negociar em um lugar só. 33 milhões de reais já foram renegociados. Mas em Florianópolis, as pendências financeiras chegam a 100 milhões de reais. Os juros e multas realizados pelas 24 empresas que participam do feirão serão analisados pelos atendentes que oferecem opções de pagamento que caibam no bolso do cidadão. Até o dia 21 de dezembro, mais de 200 mil endividados poderão regularizar sua situação financeira. Essas pessoas consigam aproveitar a vinda do 13º, início de mês que receberam o salário e consigam vir aqui fazer as negociações, limpar o nome, conseguir comprar de novo no comércio, vem Natal, o pessoal quer comprar presente de Natal, então aproveitar as oportunidades. A Federação do Comércio de Santa Catarina estima que a maior parte dos consumidores catarinenses vai utilizar o 13º salário para economizar ou renegociar dívidas. No entanto, os percentuais de pessoas que apontaram essas duas opções são menores do que os do ano passado. O estudo da Fecomércio apontou que 30,3% dos consumidores vão economizar o 13º, enquanto 28,1% vão usar o dinheiro extra para renegociar dívidas. Para 13,8%, o recurso vai ser usado na compra de presentes para o Natal. Cerca de 170 mil servidores do Estado devem receber a segunda parcela do 13º até o dia 16 de dezembro, o que significa uma injeção de mais de meio bilhão de reais na economia catarinense. Os trabalhadores do setor privado vão receber a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Diante dos dados, a expectativa do empresariado para o Natal é positiva, com previsão de gasto médio para os consumidores de R$ 528,28, alta de 21,6% frente a 2021. Ontem foi a gasolina e o diesel. Hoje, a Petrobras anunciou redução no preço do gás liquefeito de petróleo, GLP, ou gás de cozinha. Os novos preços passam a valer a partir de amanhã. A redução foi de 9,8%. Com isso, o valor do quilo para as distribuidoras passa de R$ 3,58 para R$ 3,23. Como o botijão tem 13 quilos, a redução chega a R$ 4,55. O valor final para o consumidor depende dos impostos e também da margem de lucro de distribuidoras e revendedores. A última redução do GLP tinha sido feita no dia 17 de novembro, 5,3%. A estatal divulgou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é condizente com a política de preços da empresa. Logo mais, depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com o Douglas Santucci. Confira. Olá, daqui a pouco no Jornal da Band você vai ver. Noticiário internacional muito movimentado. O presidente do Peru sofreu impeachment e foi preso depois de tentar dissolver o Congresso. Já na Alemanha, 25 extremistas foram detidos, acusados de planejar um ataque ao parlamento para tentar tomar o poder. É claro que a gente vai falar de Copa do Mundo. A novidade que está por vir é a possível volta de Alexandro. Será? Essa é a expectativa. As novidades no Jornal da Band. E a gente vai falar, é claro, do adversário da Croácia, mas também. Todo mundo vai ficar de olho no jogo entre a Argentina e Holanda. De lá que vai sair o próximo adversário, caso a gente passe pela Croácia. E é claro que a gente vai passar. Todas as informações daqui a pouquinho, às 7h20 da noite. De volta com o Bande Cidade, foi deflagrada hoje a segunda fase da Operação Patrone. A ação combate uma quadrilha responsável por enviar armas para o estado do Rio de Janeiro. Foram cumpridos nesta quarta-feira mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no Paraná e em Santa Catarina. Esse vídeo foi encontrado no telefone de um dos alvos da operação. Foram essas munições, apreendidas em fevereiro, que deram origem à investigação que revelou uma rota do tráfico de armas que começa na região sul do país e abastece quadrilhas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesta quarta, três pessoas foram presas no Paraná e em Santa Catarina. O esquema foi descoberto com a apreensão de armas e munições em fevereiro, na BR-101, na altura da cidade de Mangaratiba, na costa verde do Rio de Janeiro. Em outubro, a polícia prendeu o cabeça da quadrilha. Anderson Luiz Miguel, chefe do tráfico no Paraná, vivia desde 2017 no Rio, onde se passava por empresário. Com a investigação, foi constatado que o Anderson, mesmo no Rio de Janeiro, usando o nome falso, continuava como chefe do tráfico no Pontal do Paraná. Como ele tinha contatos em região de fronteira, ele também era a pessoa que fornecia drogas para muitos traficantes daquela região. A quadrilha se dividia em núcleos responsáveis pelo tráfico de drogas, em especial de cocaína e de skunk, e pelo tráfico de armas. A justiça autorizou a quebra dos sigilos dos telefones dos envolvidos, que revelaram como aconteciam as negociações. Um dos presos na ação de hoje, Tiago Giesler dos Santos, ofereceu pistolas e uma espingarda calibre 12 para um outro integrante da quadrilha. A negociação segue por mensagem de áudio. Vou tentar arrancar nos 5 e 500 dele, vejo se meu patrão não quer aquela outra grandona. A investigação revelou ainda que a quadrilha utilizava uma rede de laranjas para abrir contas bancárias e empresas de fachada, com o objetivo de lavar o dinheiro do crime. Uma dessas companhias era uma exportadora de grãos, instalada perto do porto de Itaguaí. Está sendo investigado justamente as contas bancárias usadas por Anderson, as empresas que estavam registradas, que eram utilizadas pela quadrilha, que também estariam em nome de laranja. Então, a partir dessa análise, nós poderíamos realmente estimar a quantidade movimentada pela quadrilha. Um estudo apontou que cerca de 8 milhões e meio de brasileiros caíram em golpes virtuais nos últimos 12 meses. As fraudes apontadas são dos mais diversos tipos. O estudo é da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, a CNDL, e do SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE. 22% dos entrevistados disseram ter sofrido alguma fraude em instituições financeiras nos últimos 12 meses. O percentual equivale a 8,4 milhões de consumidores. O principal tipo de golpe foi a clonagem do cartão de crédito ou débito, seguido pela transferência de dinheiro para alguém que se passou por um conhecido. Também foram registrados casos de transações bancárias feitas sem autorização do consumidor e financiamentos feitos por terceiros, com o uso de documentos falsos, roubados ou obtidos por outros meios para motivo de golpe. É importante destacar que, ao mesmo tempo que são criados novos meios de pagamento, essa diversidade também aumenta o número de golpes e fraudes contra os consumidores. Ainda de acordo com a pesquisa, 29% dos entrevistados afirmaram que não conseguiram recuperar os valores perdidos com as fraudes. Além disso, 32% dos consumidores que sofreram alguma fraude tiveram o nome negativado e 38% precisaram recorrer à justiça para resolver o problema. Mais um feminicídio foi registrado em Santa Catarina. Desta vez, o crime ocorreu no bairro Nova Brasília, em Jaraguá do Sul, no norte do estado. Uma mulher de 24 anos foi assassinada a facadas após ter sido atacada junto com o filho dela, um bebê de 10 meses que também ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, adivinhe quem era o principal suspeito de cometer o crime? O ex-companheiro da vítima. Pai da criança, claro. De acordo com a PM, os dois discutiram quando o homem puxou a faca e desferiu os golpes. O assassino fugiu de bicicleta, mas foi preso pelos policiais. Este é mais um caso no qual a mulher já tinha medida protetiva expedida pela justiça contra o ex-companheiro. A chuva em Santa Catarina. A Defesa Civil Estadual atualizou a situação das cidades catarinenses em um novo boletim. De acordo com a Defesa Civil, subiu para sete o número de pessoas mortas por causa dos estragos provocados pelas chuvas no estado. Uma pessoa segue desaparecida. Duas mortes ocorreram na cidade de Brusque e duas em Palhoça. São Joaquim, Navegantes e Gravatal também registraram vítimas fatais. Cerca de 21 mil pessoas foram afetadas, segundo o levantamento do governo do estado. Trinta cidades estão em situação de emergência e duas em situação de calamidade pública. São João Batista e Santo Amaro da Imperatriz. Os decretos foram reconhecidos pelo governo federal. Nas rodovias, as polícias rodoviárias federal e militar divulgaram o balanço da situação de momento. Nas rodovias federais, a BR-280 entre Corupá e São Bento do Sul segue interditada por causa de uma cratera na pista. A BR-101, no Morro dos Cavalos, em Palhoça, está em meia pista no sentido sul. E a BR-282, em Santo Amaro da Imperatriz, segue bloqueada no quilômetro 22. No quilômetro 34 da rodovia, em Águas Mornas, tráfego liberado, mas com limitação de peso. E depois de dez dias, a BR-376 está com tráfego liberado na divisa entre Santa Catarina e Paraná. Essas imagens são do momento em que o trecho da rodovia no qual ocorreu o deslizamento de terra na semana passada foi liberado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego foi liberado por volta de cinco e meia da tarde desta quarta-feira, após a constatação de que a estrutura da pista está em condições adequadas. O tráfego está liberado em uma faixa de cada sentido por um trecho de 800 metros. A Polícia Rodoviária Federal controla o fluxo e espera a formação de filas no trecho. Os motoristas devem fazer o trajeto com cautela. E a Ponte dos Imigrantes, principal acesso à cidade de São João Batista, na Grande Florianópolis, desabou na manhã de hoje. A estrutura havia sido interditada no sábado pela Defesa Civil por causa dos estragos causados pela maior enchente na história da cidade. A avaliação técnica de engenharia já tinha confirmado os problemas estruturais. Nesta manhã, a parte da cabeceira comprometida caiu e tem o risco de levar todo o restante da estrutura para o rio. O local já foi sinalizado e a recomendação é de que as pessoas não se aproximem devido ao risco de novas quedas. São João Batista foi a cidade mais afetada pela chuva em Santa Catarina e está em situação de calamidade pública. A massa de ar seco e quente segue a influenciar o tempo em Santa Catarina. Os detalhes para esta quinta-feira você confere agora, na Previsão do Bande Cidade. A quinta-feira vai ser estável em Santa Catarina, predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões. Faz calor no estado, com máximas que podem chegar a 38 graus em parte das regiões de Santa Catarina. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Blumenau, variação entre 21 e 33. Em Lages, mínima de 16 e máxima de 28. E em Chapecó, mínima de 22 e máxima de 33 graus. 7 e 9. Destaques agora do portal tvbv.com.br aqui no Bande Cidade. Vamos ao site. Olha só. Justiça sentencia atirador que matou quatro pessoas em escola de Aracruz. Destaque também para o mercado da bola. Filho de Romário acerta, fecha com um atlético catarinense para o estadual do ano que vem. Polícia civil cumpre mandados no oeste de Santa Catarina. Mulher que aplicou o golpe da benzedura na própria sogra é condenada. Aqui ó, prazo para solicitar saque extraordinário do FGTS está chegando ao fim. Essas e muitas outras informações, a coluna do Paulo Chagas e do Robson Rexigl. Tudo isso você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Bande Cidade está de volta para conferir as informações do esporte de hoje. A gente começa com o Havaí, que apresentou hoje um novo técnico para 2023. É o ex-jogador Alex de Souza, que vai fazer a estreia dele como treinador de uma equipe profissional. Veja. Alex foi apresentado na manhã desta quarta-feira em entrevista coletiva no estádio da Ressacada. O ex-meia chega para comandar o time do Havaí na temporada de 2023, marcada pela comemoração do centenário do clube. Entre os desafios, Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Estou bastante feliz, bastante motivado. Trabalhando bastante desde o dia da assinatura do contrato. Numa ansiedade grande de poder me encontrar com os jogadores e a gente poder começar a fazer esse trabalho em busca daquilo que todo mundo imagina. Conquistar situações grandes no Campeonato Estadual, no Campeonato Brasileiro. Então, realmente, a motivação e a alegria, elas são enormes. O novo técnico Azurra comandava a equipe sub-20 do São Paulo na temporada 2022. Ele chegou a receber um convite do então diretor executivo de futebol do clube, William Thomas, mas, na época, recusou a oferta. Após o fim do compromisso com o clube paulista, Alex aceitou a proposta do Havaí e falou sobre o estilo de futebol que pretende implementar no time. Um time que possa defender bem, um time que possa atacar bem, mas, principalmente, o que eu desejo é que o torcedor do Havaí venha a campo e se divirta com aquilo que ele vai ver. Vai correr risco? Vai correr risco. Porque, para ganhar jogos, em algum momento, você vai ter que correr risco. Mas nós temos que tentar fazer, e essa é a minha busca desde o primeiro dia. Esse é o contato e o recado que eu vou passar para os jogadores. Já passei para o clube. O torcedor tem que vir e ele tem que se sentir representado dentro do campo. O Havaí estreia no Campeonato Catarinense 2023, no dia 15 de janeiro, contra a Chapecoense, na Arena Condá. Agora, a Copa do Mundo. O Brasil está nas quartas de final. Já foram quatro jogos, três vitórias e uma derrota. A repórter Tatiane Borges foi conferir hoje o que uma galerinha especial tem achado do desempenho da seleção até aqui. A Copa do Mundo está na reta final. Faltam apenas 12 dias para a gente conhecer quem irá erguer a tão cobiçada taça. Estamos nas quartas de final. O Brasil joga na sexta-feira contra a Croácia. Mas enquanto a seleção não entra em campo, a gente resolveu fazer uma análise de como foi o time de Tite até aqui. Por isso, fomos atrás de especialistas. Dá para dizer assim. Eu acho que ela está indo muito bem. Não esperava derrota contra Camarões. Mas eu acho que, às vezes, o Tite poderia botar o Pedro ali para diferenciar. Por exemplo, no último jogo, ele botou o Everton, mas dava para ter encaixado o Pedro um pouco ali. Estou achando bem porque o ataque está se movimentando bem. O inchado está jogando. É, tem que melhorar na hora do ataque. Os passes que estão ficando muito afobados e, quando tem espaço, chutar. Trocaria alguém ali da titularidade? Neymar tinha que ir à frente. Ah, Neymar. Ele está recuperado da lesão no tornozelo. Voltou no último jogo e voltou fazendo gol de pênalti. Aliás, ele é um dos melhores batedores atualmente. Na seleção, converteu 22 penalidades. Perdeu apenas três. E o segredo, para se dar bem cobrando pênalti, essa galera aí tem a receita. Olha para um lado e chuta para o outro. O goleiro, ele não vai se entender. Ele vai pensar que a gente vai bater no lugar que a gente está olhando. E a gente chuta para o outro lado, que foi como o Neymar fez. É dar a paradinha, dar o pulinho. E você tem que olhar para o goleiro e para a bola. Pé do goleiro. Ele ameaça o quanto que ele vai. O joelho do goleiro. Ele sempre dobra um, tipo, ele dobra o canhoto, ele vai pular para a direita. Se ele dobra o destra, ele vai pular para a esquerda. Dicas anotadas de quem entende. Agora é mirar no próximo adversário, já que faltam apenas três jogos para o Hexa. E pelos palpites, o jogo contra a Croácia promete ser duro. 3 a 2. 2 a 1. 2 a 0. 3 a 0. 3 a 1. Galerinha, mandou bem nas análises, não é? Olha só, uma sessão solene marcou o aniversário de 67 anos do Tribunal de Contas de Santa Catarina. A instituição entregou a medalha do mérito para pessoas que se destacaram no aprimoramento da Corte de Contas catarinense. A sessão ordinária e híbrida ocorreu no Pleno do Tribunal nesta quarta-feira. O Tribunal de Contas do Estado é considerado referência do sistema de controle externo brasileiro. A instituição entregou a medalha do mérito a 11 personalidades que se destacaram e contribuíram para a criação, o aprimoramento e o desenvolvimento do tribunal. Foram homenageados dois ex-governadores, em memória, além dos desembargadores e promotores de justiça. O presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Ricardo Teixeira do Vale Pereira. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi. E o procurador-geral de Justiça, Fernando Comim, também receberam a medalha. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal. Acesse tvbv.com.br. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações do Estado amanhã, meio-dia no Jogo Aberto SC e meio-dia e vinte no SC Acontece. Para encerrar imagens ao vivo de Itajaí, em destaque para você, o Porto, o canal de acesso ao Porto de Itajaí, também ao Porto de Navegantes, e Toral Norte de Santa Catarina com esta bela imagem. Nós desejamos a você uma ótima noite. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.